Oi gente, cheguei! Hoje eu vou fazer um refrigerante de laranja. Para fazer o meu refrigerante, eu vou usar um litro de suco de laranja. O suco precisa ser cozido. 450 gramas de açúcar e 3 litros de água. Agora eu vou misturar bem para dissolver o açúcar. Uma vez bem misturado, agora eu vou cobrir com um pano e esperar passar uma média de 10 a 15 horas. Depois eu volto para dar sequência. Já se passaram uma média de 14 horas. Agora eu vou envasar o meu refrigerante. Eu estou aqui com um funil. Eu vou usar para envasar. Eu vou usar para envasar. Eu vou mostrar para envasar. Agora eu vou tampar bem tampado. Agora eu vou guardar o meu refrigerante em um local escuro e esperar a garrafa pegar pressão. A garrafa precisa ficar bem esticada. Eu vou esperar a garrafa pegar pressão. Depois eu volto para mostrar o resultado final. Oi gente, com apenas dois dias, o meu refrigerante de laranja já ficou bom para ser consumido. A garrafa pegou pressão. Aqui está no ponto para ser consumido. Eu vou abrir um aqui para você ver. A garrafa pegou pressão. Observe que o meu refrigerante de laranja gerou uma boa quantidade de gás. Agora eu vou experimentar. Maravilhoso. Muito bom. Refrigerante caseiro de laranja. Muito bom mesmo. Vale a pena você fazer. Agora aqui você coloca na geladeira. Toma geladinho. Muito bom. Raimundo Almeida. Sem rodeio. E direto ao ponto.